Oi pessoal, então no vídeo vou mostrar eu arrumando minha mala, primeiramente quero falar pra vocês que eu vou levar essa mala que é pequenininha, é preta e ela tem essas duas divisórias, eu não vou usar essa divisória aqui, eu vou colocar por cima, tá? Então, vamos lá, bom, eu dividi entre shorts e calças, só que como tá muito calor, eu não vou levar muita calça, eu vou levar mais shorts, só tem duas calças aqui, e aí vijamas e roupas mais de casa e blusas, aí tem algumas roupas mais diversas, nessas séias, não sei se dá pra vocês verem nessas séias ali, Ali são coisas mais íntimas, uma capinha que eu vou levar, uma capinha pra trocar, que eu gosto de trocar, e capinha do óculos, cinto, hidratante pra cabelo, né, quero ir pra pentear Uma xixinha, isso daqui que eu vou botar pra deixar com cheirinho minha mala, e isso daqui que eu vou deixar na minha bolsa de mão Bom, então vamos lá, eu tô levando o que? Primeiro eu tô levando o que? Eu tô levando três shorts pra praia, né, esse daqui, esse e esse daqui Eu vou levar três shorts porque, né, eu vou, eu lá, eu costumo ir pra praia todo dia Aí eu tô levando um alegre, no caso esse daqui que é cinza, porque o meu tênis já é preto, então eu não quero levar a alegre preta não Prefiro assim Vou levar dois shorts em jeans, né, mais do que eu vou Esse daqui que é cintura baixa, né, coste baixo Esse daqui que é coste alto, né, e um que eu vou que também é coste alto Um outro que eu vou no corpo, já Tá, esse daqui que eu vou levar Gente, eu não tô acostumada a gravar com câmera assim de trás, então, desculpa aí Bom, aqui tem dois shorts, né, que são mais pra casa Esse daqui Que é mais, eu uso ele mais em casa, é bem difícil sair com ele E esse daqui Que eu também saio com ele, né, que ele é preto alto também, mas eu não costumo sair muito com ele, não E tem, ó, esse outro shortinho aqui que é mais pra sair Então eu vou levar esse daqui que é pra sair, né, como eu já falei Então É esse daqui E eu vou botar ele aqui, né, pra Então, gente, ficaram assim os shorts, tá, com um short preto, por isso que não aparece Tá bem aqui no cantinho E eu vou... os shorts jeans eu vou botar depois que eu botar Tudo, tá Então, vamos lá Agora eu vou botar meus pijamas Eu tô levando dois pijamas, tá Ó Esse daqui Que é de borboletinha E aí eu tô levando essa blusa aqui Que é mais que eu gosto de usar mais em casa Só que ela tem manga, então ela mexe pra dormir quando tá ar-condicionado ou tá muito frio Eu ponho ela pra dormir E essa calça aqui também Essa calça aqui também é de sair Tanto de sair quanto pra ficar em casa Então eu uso ela como os dois E eu vou botar essa aqui Agora eu vou passar pras blusas, né Que são as blusas mais de sair e tals Que é esse montinho aqui Tá vendo? Dá pra ver? Não vai aparecer minha perna aqui, mas tudo bem É... Eu vou levar blusa nesse estilo aqui agora Esse estilo de blusa Porque eu acho bem fresquinho Né, porque tá um calor Essa daqui que é regatinha, né Mas pra ir pra praia Porque o tecido é de regatas, né Como a minha tia mora perto da praia É ótimo Vou levar essa blusinha aqui também Que ela tem uma blusinha aqui do Olaf Essa outra aqui que é do mesmo estilo daquele que eu tava falando Que ela é nesse estilo Essa blusinha aqui E eu vou levar ela Outra blusinha nesse estilo Porque eu adoro Vou levar essa blusinha aqui também, ó Porque ela é branquinha, combina com tudo Porque ela é bem simples Ela só tem esse bolso aqui Que é uma cara de um gatinho Tá, um bolsoinho Então ela é bem simples, branquinha Combina com tudo Essa outra aqui já conhece com certeza Porque eu adoro essa blusa, gente É muito confortável E essa outra aqui que tem esse detalhe aqui Tá, então eu vou levar essa blusa pra você Então, gente Eu tive que cortar essa parte Porque, né Demora E aí eu não Não quero que demore Bom, ficou assim Essas três primeiras partes Não, os shorts Fiz já oito dias lá, gente Oito? Não, oito não Nove ou dez, não tenho certeza Tem que perguntar pra minha mãe Outras duas blusinhas aqui, tá As que podem amassar Que não tem problema Bom Agora eu vou pegar essa aqui E com mais poucas que tem Eu vou pôr Ela tá aqui mesmo, tá O que que eu tô levando aqui? Saia Né, porque Só mais uma saia Gente, agora tem jazineira Que eu uso bastante É, um Tem gente que chama de bolero, né Tem gente que chama de colete, enfim Gins Porque eu gosto de combinar com algumas coisas Então eu vou levar Isso aqui também é uma coisa Que eu posso enrolar aqui no campo Tô levando esses dois shortinhos aqui Que são pra usar por baixo de saia De vestido e tal Acho que eu gosto de usar Então acho que o vestido vai comprar Então vamos lá Eu vou enrolar E eu volto Porque senão Então, gente Aqui tá o Bolero O colete, como vocês preferirem Eu enrolei ele Botei assim Eu vou enrolar a saia também Porque essa saia não tem problema de amassar Que ela não amassa Tá? Que é o que eu tenho aqui Então eu vou enrolar a saia também Botei assim O coiso Eu vou botar junto com os shortinhos aqui por cima Depois Tá? Junto com os shortinhos Porque eu acho melhor pra shortinhos Os shortinhos Eu botei junto aqui com o saco da Das coisas mais íntimas Tá? Então Agora eu vou botar a extensão Bom, então Eu vou levar essa necessaire aqui Que é de gatinho azul Moto passando Dentro dela tem o que? Tá bagunçadinho Mas tudo bem Tem o meu relógio aqui É Tem um pente Tem Lixa de unha É Eu não sei se tá dando pra vocês verem Ó Olha aqui dentro Espelho Batom Batom Matom Perfume Que eu levo esse pequenininho em viagem Tá, um de moço E pregadeira E tem aqui a minha argola E Aqui dentro dessa caixinha também tem o meu Meus dois cordões Colais Não sei como fazer o que eu ia chamar E eu vou botar essa necessaire aqui Ó Essa necessaire aqui Tá? Vou levar essa daqui também Ela tem uma xícara na frente O que que tem dentro dela? Eu tô levando minha paletinha Né? Eu acho que você já conhece Essa paleta Tô levando Três esmaltes Aqui dentro Ó Dois Gente Eu tô levando dois azuis Porque eu amo azul Né? E coisa parecida com azul Né? No caso roxo Calma aí Querido Foca por favor Tá? Então eu tô levando esses três Essas duas pulseiras aqui Que são as pulseiras do Bob Marley Como algumas pessoas dizem Eu amo essas pulseiras, gente Eu tô levando essas duas aqui Que são minhas tornozeleiras E vou Que eu boto no tornozeu, né? No caso E as pulseiras eu vou pegar depois, né? Na hora de sair Eu escolho Qualquer que eu quero levar Né? No caso eu tô levando um monte E meu brinco Que você já conhece também de boca Aí aqui também tem A minha outra necessaire, né? Que é essa daqui Rosinha Aí aqui tem minhas maquiagens, né? Rímel, batom Ela é pequena Porque eu gosto de levar ela na bolsa Ó Como é que é o tamanho dela Tá? Então tem pincel Eu tô levando pouca maquiagem É Porque tem a paleta, né? E a paleta já tem bastante coisa Vou levar esse cinto Tá? Mas eu vou botar ele depois Vou botar ele aqui Meu creme Que eu não sei se eu vou botar ele ali Guarda-chuva Né? Que eu não sei se eu vou botar ele aqui A capinha Vou tirar o cheirinho logo, né? Porque eu não quero Que eu goste Gente, esse cheirinho aqui Eu recebi na festa da Jill Da Jill e pessoa, né? No caso Tem aqui, né? Meu kit de De Escova, pasta, de dente, né? Que eu vou levar, né? Porque a casa é minha tia e tal Aí eu vou levar Tem escova É, pasta E Sabonete líquido Tá? No caso Eu vou pôr ela a TV Meu cinto Meu cinto Eu já vou pôr ela aqui Logo, né? Aí vai aqui Aqui Nessa parte vai o cinto A capinha do óculos Não vai caber Como eu vou tirar a tinta? É, eu vou pôr a capinha aqui Tá? Porque essa vai na minha bolsinha Porque eu não gosto de deixar ela ali Eu já decidi Pra na minha bolsinha Guarda-chuva também vai na minha bolsinha Se não for na minha Vai na minha mãe, tá? Porque eu não quero botar ele na mala Isso daqui é hidratante pra mão E... Alguém já Só que eu vou levar na minha bolsinha de mão também Porque, né? Nunca se sabe como é que Onde é que eu vou botar a mão Aí eu não gosto Xuxinha Essa xuxinha aqui, né? Que é mais pra praia Que é mais brossa Aí, porque eu vou pra praia E aí tem que ter alguma coisa desse tipo, né? Aí Xuxinha um batalho também E aí A minha capinha Sendo essa ou outra Eu vou botar ali dentro também Gente, eu vi o que eu fiz ano passado Pra quem acompanha meu canal Faz um tempo já Eu fui pro Espírito Santo E eu vou de novo Eu não vou reservadinho, né? No caso Mas eu vou pro Espírito Santo de novo Então vai ser muito legal, cara Vai ter muitas surpresas pra vocês, tá? E o creme Que eu acho que eu vou deixar na bolsa da minha mãe Porque eu tô usando isso aqui todos os dias Eu vou botar isso aqui Aqui Então, gente Eu vou pôr aqui Então, pessoal Olha o que eu fiz Eu botei Eu botei os shortzinhos aqui Né? Porque E vou botar essa jardineira aqui por cima também, ó Tá? Então Ó E é isso, gente Tá nem apertado, gente Pra falar de dados Então Essa é a minha mão Sapato Eu tô pensando se eu vou botar aí dentro, tá? Porque eu não sei se eu vou botar aqui dentro Porque Cara, eu não sei quais sapatos que eu vou levar, entendeu? Então depende muito do espaço Esse daqui eu sei que eu vou levar Tá? Que é essa rasteirinha aqui E eu vou levar também O meu tênis, né? Que vai no meu pé E um chinelo Porque é necessitado Porque eu vou pra praia e tal Então, gente Essa é a minha mala Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar o like Se inscrever aqui embaixo Deu trabalho de gravar? Deu Deu trabalho de gravar? Tá? Vai dar Então, gente Porque, sério Esse vídeo aqui foi apesar de mais sombolo E Foi isso Eu espero que minha cara não esteja tão branca Porque eu estou com sexo Né? Mas, então Essa foi a minha mala Desculpa Essa feira aqui Eu estou Com o cabelo assim Porque, tá, gente Tá um calor Tá um calor Aqui parece que o sol tá grudado no Rio de Janeiro Porque, meu Deus Não dá Não dá Aí Eu fico por causa do preço Que eu não vou fazer isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau